É, molecada, é o seguinte, o vídeo agora não ia ser mod de GTA V, o próximo vídeo agora ia ser corridinha no GTA V Online, mas quando me falaram que já estava disponível o Toyota Supra do Paul Walker, eu tive que parar tudo e pegar ele, jovem, sim. Porque olha isso, que sensacional, ele está substituindo o veículo Felter, uma vez eu já trouxe um carro, no caso, com essa pintura, com essa livery, mas ele não era o formato, ele não era a modelagem do carro, ele era apenas a pintura, agora sim é a modelagem, ele modifica o Felter e coloca detalhes como o símbolo da Toyota na frente, como os adesivinhos, o símbolo da Toyota atrás e o interior, jovens, vamos para o interior do carro, olha que coisa mais foda, é assinado até na parte de dentro, cuzão, olha os bancos, olha que coisa mais louca, tio, a mão fica mal colocadinha, mas é bom falar que esse mod está no modelo 0.5, ele está na fase beta ainda e os modders estão melhorando eles, todos os carros, aliás, inclusive o último, de pouquinho em pouquinho eles estão otimizando cada um dos carros. Quando você spawnar o carro, ele vai estar na cor errada, tá, deixa eu mostrar aqui para vocês, eu vou spawnar alguns Felter, ó, esse aqui ainda veio laranja, então está um pouquinho aceitável e tal, mas se você for spawnando, ó, esse bege aqui, você vê que ainda dá para ver os adesivos, o marrom também, ó, o escuro, a cor escura, ó, não dá para ver, tá, então assim, vamos supor que você, deixa eu pegar aqui um carro qualquer, vamos pegar esse tom marrom que está errado, eu vou mostrar para vocês a cor certa do túnel e já vamos também aproveitar e pintar ele da cor, aliás, ir arrumar o carro, tornar ele e tal e ver o desempenho que ele vai ficar. Por enquanto ele está com o desempenho padrão do Felter, né, como vocês sabem, quando substitui o carro é assim, mas vamos lá, né, galera. Ah, e a roda também, a roda a gente precisa mudar, tá, ele não fez a roda. Bom, vamos tacar 100% de blindagem, o freio de corrida, o para-choque, se a gente mexer não mudar nada ali, ó, fica um detalhinho ali por fora e tal, dá até para colocar um difusor traseiro ali, ó, mas não vamos mexer nisso, vamos colocar o motor de nível 4, dá para colocar um para-lama ali, ó, fica interessante, velho, eu vou tacar, não, não vou colocar, não, não vou mexer com o carro, não, não vou estragar o carro do Paul Walker, porque é mais uma homenagem da galera do GTA para o Paul Walker, sim, galera, isso é muito legal, né. Colocar o layout aqui de todos os lados, vamos colocar a cor dele laranja também, ou será que, puta, eu não lembro qual que é a cor do, do, que ele usa no filme, velho, mas enfim, vamos deixar a placa que está, ok. Pintura, a cor principal, essa é a parte importante, a cor recomendada pelo cara, pelo modder, é o laranja salmão, só que não tem laranja salmão aqui, então vai até o laranja, que vai ter o rosa salmão, e vocês vão ver que é a cor que fica mais próxima do carro do Paul Walker, tá, a cor metálica, rosa, salmão. Você até pode brincar um pouquinho com o perolado, não vai mudar muita coisa no veículo, não, o adesivo continua sendo bem visível e tal, eu prefiro nesse carro um pouquinho mais assim, né, mas manter uma cor, um padrão. Dá pra modificar o teto, ó, mas a gente não vai mexer, olha, mas fica louco, hein, fica da hora, tiozão. Mas a gente não vai mexer nisso, não, dá, vamos ver, ih, spoiler, spoiler buga, spoiler buga feio, não mexam no spoiler, deixa eu ver o, 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 a rebaixada, dá pra dar uma rebaixadinha nele, hein, vai ficar legal, uma rebaixadinha, transmissão de corrida, turbo pra fazer barulho maneiro, vamos colocar uma roda legal, deixa eu ver uma roda de luxo maneiro, na verdade, a gente devia ter aberto o carro original aqui pra encontrar uma roda mais parecida, eu não fiz isso, vamos colocar uma roda qualquer aqui só pra, ah, só pra substituir mesmo, tá bom? Puta, vai precisar que é essa aqui, eu tô ligado que, mano, eu vou tentar colocar uma roda mais neutra, digamos assim, deixa eu ver se as rodas de luxo tem uma mais básica, se não, deixa eu ver, vamos colocar uma de carro esportivo, talvez de esportivo tenha alguma roda que pareça um pouquinho mais, ah, essa aqui, ó, essa aqui não parece, mas pelo menos ela fica mais neutra, né, mais apagadora. Ok, ah, o pneu personalizado e a prova de balas, não, original, sem personalizado, e a fumaça laranja, vamos tentar manter tudo laranja então pra ficar irado, ah, o farol pinta juntamente com o negócio, mas ele fica com uns detalhes bacanas, então acho que talvez um fumê, pelo menos aqui, ó, no fumê claro fica bacana também, e é aí que terminamos o Supra do Paul Walker, senhores, pois é, que carro mais delícia, né, gente? Olha só, muito lindo, né, mano? Putz, a grila, tá faltando a skin do Paul Walker, jovens, daqui a pouco vai sair, fiquem tranquilos. Vamos dar um rolezinho com o carro, vamos dar um rolezinho com ele, fazer uns drift loucos, olha que carro louco, vai tomar no cu, sério, ficou muito da hora, né, velho? A galera dos modos estão capriciando deliciosamente, o jogo está ficando cada vez mais completo, eu já perdi as contas de quantos carros a gente pôs aqui, mas eu tô muito feliz com todos os resultados. Rolou um acidentinho ali, gente, perdão. E eu espero que vocês estejam também ficando felizes, não esqueçam de me deixar o feedback de vocês, pois é isso que vai me mostrar, se vocês estão curtindo essa série... Uou, essa série de carros ou não, deixa eu dar um turbito louco aqui, tio. Cê é louco, cachoeira! Ih, cê é loucozão. Eita, caralho. Beleza, galera, então é o seguinte, como eu falei, se vocês estiverem gostando, ainda é muito importante que vocês deem o feedback constante de vocês, deixando o seu joinha, o seu favorito. O link pra download estará aí na descrição, tá? E se você não viu o último vídeo, a gente trouxe também o Skyline. Aliás, deixa eu aproveitar aqui e pedir desculpas, porque o pessoal ficou ofendido que eu mudei a cor do Skyline do prata pro branco. Eu queria pedir desculpas aí pro pessoal. Se isso foi, de alguma maneira, desrespeitoso com este carro tão épico que também é o Skyline, já é o kit Paul Walker. Eu vou deixar o link aí do Skyline na descrição, vou tentar lembrar, né? Vou tentar não esquecer de colocar o link, mas se quer coisa, é só procurar Skyline Paul Walker, Patife, que já vai chegar aí pro Skyline, muito louco também. Beleza, galera? Então é isso aí, é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não esqueçam de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrever no canal pra ver mais conteúdo. Espero vocês numa próxima. Um abraço do Patoffi. Até lá. Valeu!